Fala pessoal, tudo bem? Carlos Cine por aqui com mais um lançamento em primeira mão da Blackview. Dessa vez é o smartphone A200 Pro que chega nas lojas oficiais da marca hoje, dia 21 de agosto, com preço promocional espetacular. A Blackview já é parceira antiga aqui do canal e eu só tive boas experiências com os produtos deles. O mini PC MP200 tem sido meu parceiro de produção de conteúdo aqui na minha bancada e o tablet Tab16 tem sido muito usado aqui em casa, especialmente pela minha esposa. É uma marca confiável e com produtos de ótima qualidade em relação ao preço. Por isso que eu tô ansioso pra conferir esse novo smartphone. Então, bora! O A200 Pro está chegando na loja oficial da Blackview no AliExpress por um preço base de mais de R$ 2.600. Mas especialmente nessa semana de lançamento, ele tá saindo por inacreditáveis R$ 1.300. É imperdível! Mas a gente sabe que comprar celular do AliExpress é uma aposta, sempre vai ter aquela chance de ser taxado, então é bom colocar esse risco na conta final, ok? E pessoal, abre o olho! Tem muito golpe sendo aplicado nas redes sociais, então busque sempre a loja oficial da marca, que eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixo. Lá você pode ver o A200 Pro e outros produtos vendidos direto pela Blackview. O unboxing vocês estão vendo aí nas imagens. Caixa elegante, com os itens bem condicionados. Manual, clipe, cabo USB e carregador de alta velocidade com 66 watts. E o mais legal, já vem com capinha, o que é excelente, né? A gente nem precisa buscar isso aí. Além, é claro, da estrela do pacote, o celular A200 Pro. E meus amigos, que smartphone bonito! Eu recebi nessa versão em preto fosco, super elegante e discreto, mas tem outros dois modelos, um roxo e outro azul. Ele pesa cerca de 195 gramas e tem 16 centímetros por sete uns quebrados. Destaque muito especial para a tela em céu curva IPS AMOLED de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e 1300 nits. A resolução é de apenas 2400 por 1080 pixels, mas honestamente tá linda demais pra esse tamanho. Dos últimos celulares que eu tive ou testei aqui, é sem dúvidas a tela mais viva e cristalina que eu já vi. E a proporção da tela no aparelho é de 92% de tela. Bacana mesmo é esse efeito cascata da tela curva, é muito legal. Dá uma sensação muito boa de profundidade e diminui consideravelmente as bordas. Mas vamos também falar um pouquinho do destaque menos especial. A CPU é uma MediaTek Helio G99 Octa-Core, que é um dos últimos processadores intermediários da MediaTek. Ou seja, não é da série Dimensity, que é a top da marca. Eu conheço muito pouco desse tema, então eu não vou me aprofundar pra não falar bobagem. Mas eu honestamente preferia que fosse um Snapdragon. E logo mais eu explico porquê. O aparelho também tem uma GPU ARM G57MC2. São 12 GB de memória RAM expansível pra 24 GB de RAM por software. Há quem goste e há quem não goste, mas a opção já tá disponível e ativada no aparelho. Se você quiser desativar e deixar só os 12 GB base, é só entrar nas configurações e selecionar a opção. Aliás, pessoal, 12 GB de memória RAM é top, né? Muito boa a memória RAM. Quanto à memória interna, são 256 GB de espaço. Pra mim, um ótimo espaço, mais do que suficiente pra tudo que eu faço e uso. Mas o A200 Pro também tem a opção de expansão. Ele tem entrada pra dois cartões SIM ao mesmo tempo, ou um SIM e um microSD escondidinho ali atrás. E aí dá pra expandir a memória interna com um cartão de até 1 TB. Espaço com certeza não vai faltar. No software a gente tem um Android 13 DokiOS, que me pareceu muito fluido a princípio. E a bateria é de 5.050 mAh, o que dá aí umas 9 horas ininterruptas de vídeo ou mais de 500 horas em stand-by. É uma boa bateria, podia ser um pouquinho melhor, mas tá legal. Outros detalhezinhos interessantes é que a tela tem certificado TUV, garantindo uma luz azul menos agressiva. Tem reconhecimento por digital e por face pra liberar o telefone. Além de várias tecnologias da empresa ArcSoft. Mais detalhes você pode conferir no anúncio do produto que tá aí na descrição e no comentário fixo lá embaixo. Ah, e não dá pra falar de smartphone sem falar das câmeras, não é mesmo? Bom, pelo menos na publicidade a BlackVille deu muito foco nas câmeras, em especial na câmera ultra macro. A câmera frontal é uma Samsung 16 megapixels e as câmeras traseiras são também Samsung. Uma de 2 megapixels e outra de 108 megapixels ultra wide, 117 graus. Os meus testes foram superficiais aqui em casa, mas elas me pareceram bem boas. Bom, esses aí são os aspectos visuais e técnicos do celular, mas como eu sou um usuário muito raso de smartphone Android, porque eu apenas uso, né, não conheço muito não, prefiro dedicar o recheio desse vídeo com o que mais me interessa e o que de repente pode interessar a vocês também. Desempenho em games. Como sempre, esses vão ser testes no modo cru. Sem grandes configurações, é apenas pra gente ver rodar direto. Então provavelmente com mais paciência e ajustes, o desempenho até melhora. E como games geralmente são um bom benchmark, você já sabe que pra todo o resto o celular vai ser ainda melhor. Então vamos lá. Nos games de Android eu escolhi três dos mais populares. No Call of Duty Mobile a experiência foi excelente, jogo rodando muito fluido e com os comandos de tela bem responsivos. Ficou bem legal. No PES também rodou bem, mas os gráficos parecem ter sido selecionados automaticamente pra um modo mais feio. Eu não quis mexer em configurações, mas o jogo rodou de boa. E já no Genshin Impact foi onde eu senti que o game mais pesou no hardware. Algumas engasgadinhas e o gráfico claramente não tava dos mais cristalinos. Testei também com emuladores mais pesados. Nessa hora dos emuladores é que eu já aproveitei pra testar também um controle Bluetooth conectado e foi bem bacana. Primeiro eu testei rapidamente no Outerun Coast to Coast do PSP, que é sempre um jogo exigente, e o desempenho foi legal, mas com uma ou outra engasgadinha. No Playstation 2 o desempenho foi variável. No PES rodou super bem. Já o God of War deu uma diminuída no ritmo em alguns momentos, umas travadinhas, mas dá pra jogar. Por fim, no Skyline o bicho pegou de vez. Bugs e lentidão total no Mario Odyssey, que não é um jogo tão pesado assim. E o pior é que as opções de GPU nos mostram que esse celular não tem suporte a drivers customizados. Isso porque a CPU é a MediaTek e não o Snapdragon, é um limitador. Por isso que mais cedo eu disse que preferia que fosse um Snapdragon. E pra fechar, eu testei aqui no serviço xCloud da Microsoft e foi tranquilo. Como vocês podem perceber, o A200 Pro é um smartphone sem foco no desempenho de jogos. Você vai conseguir se divertir tranquilamente em muitos e muitos games, mas nos mais cabeludos o bicho pode pegar. A gente tem que lembrar que esse é um celular de entrada, então ele até roda games, mas não é o foco. Já pra todo o resto, como navegação, redes sociais, apps diários normais e até de streaming de vídeos, tudo tranquilo e suave. Eu gostei do sistema e já transferi tudo pra ele. Esse aqui é o meu novo celular. Resumindo o vídeo com as minhas impressões, cara, eu achei o A200 Pro simplesmente lindo. Gostei muito do design. É um celular discreto e elegante em todos os sentidos, especialmente nessa versão preto fosca na traseira. Mas se você gosta de mais cor e brilho, eles também estão lançando o A200 Pro nas cores azul e roxo, que também são bem bonitos. O único ponto que talvez seja um problema no futuro é a bateria de 5050 mAh, que não é ruim, mas podia ser melhor. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da tela curva maravilhosa AMOLED com ótimo tamanho, brilho, cores super vivas e esse efeito cascata que deixa o aspecto mais cheio, com menos borda. Achei espetacular essa tela, cara. Super vibrante. Ah, e uma informação que pode ser importante pra você. Esse não é um celular homologado pela Anatel. Se você procura um smartphone com homologação, aí é mais indicado comprar no Brasil e se certificar que o celular que você busca é homologado. É isso, galera. Esse é o A200 Pro da Blackview, meu novo celular e sugestão que eu deixo pra vocês, especialmente nessa semana de lançamento até o dia 26 de agosto de 2023. Confere mais detalhes lá na loja oficial da Blackview, o link tá aí na descrição e no comentário fixo. Eu fico por aqui, agradeço demais pela sua companhia, pelo seu like, pela sua inscrição e a gente se vê no próximo. Um abraço! E aí E aí E aí